a galera beleza to aqui para indicar para vocês hoje esse site muito bom que ele ele coisa faz postagem sobre a mostra grátis do internacional do brasil também publica desconto em site essas coisas a mostra grátis shopping não estou sendo pago por nada aqui só tô indicando que o site é muito bom ó vocês podem ver aqui ó aqui já temos um ócio selecionando 500 embaixadores para receber a s johnson aqui preparou uma nova promoção e você poderá ganhar um tablet por dia boticário tá dando desconto ali até de 80 por cento aqui ó para experimentar a rafos aqui ó você pode pegar uma mostra grátis internacional disse que receber direto na sua casa promoção venas e várias outras promoções eu até mostrei algumas coisas que recebi lá no instagram instagram josé 61 link vai estar na descrição com vocês podem ver vai passar aí eu mostrei alguns produtos que eu recebi diretamente alguns não bem poucos né recebi não recebi todos ainda que eu acho o site há poucos momentos há poucos meses mas é um site bem bom tem muitas ofertas muitas coisas muitas muitos muitas dicas de a mostra grátis se você não trouxe o adesivo no clube bk e ganha uma casquinha brindes grátis internacional solicite aqui alguma coisa é a mostra grátis do raneu nas compras da marca bom ou a mostra grátis no 3 sênios da Nestlé, aqui ó Experimentar grátis aqui, aqui você compra E ganha o dia de volta, o cashback Muitas coisas O vídeo vai ser esse aí O link do site vai estar na descrição Se você gostar do vídeo, se inscreve aí Deixa um gostei, valeu